Fala galera, beleza? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso do MP do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. MPRJ. Veja a maneira correta de estudar raciocínio lógico. Então, repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais uma prova real de que o método realmente funciona. Então, vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. Vivi anos convivendo com uma mentira que matemática não era para mim. Forte, hein? Vamos lá. Deixei de fazer vários concursos por causa da matemática. Até que conheci os professores Renato e Marcão. E mudou o meu pensamento e atitude. Fiz o concurso para agente educador. Eu acertei sete questões de dez. Me levando a ser aprovada e classificada dentro do número de vagas. Marcando o meu V da vitória e já estudando para outros concursos. Obrigada, professores Marcão e Renato. Sou muito grato a vocês e ao método MPP. Marília Patrícia. Marília, muito obrigado a você. Sensacional o seu depoimento. Realmente, essa é a finalidade do método MPP. Transformar sonhos em realidade, como eu falei anteriormente. E fazer o aluno realmente perder o medo da matemática e do raciocínio lógico. Isso pode acontecer com você, que vai fazer o concurso do MPRJ? Sim. Com certeza. Basta você acreditar no método. Vamos juntos nessa caminhada. Eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Legal? Então, pessoal, está aí. Caneta e papel na mão. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Marcão, estou chateado. Estou pensando em desistir aqui de fazer o concurso. Não vai dar tempo. Cara, vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia federal. E agora, pessoal, é de verdade. Sem mais delongas. Baixe o material da aula. Caneta e papel na mão. Deixa eu sair daqui. E vamos que vamos à nossa primeira questão do nosso aulão MPRJ. E esse aulão, pessoal, deixa eu até voltar aqui. Rapidex. Esse aulão é o aulão de lançamento do curso. Fizemos ontem uma pré-venda exclusiva para a galera da lista VIP. E hoje vai rolar uma pré-venda. Então, no final da aula, vai rolar uma pré-venda. E com certeza você vai poder comprar o curso com um investimento menor. Então, no finalzinho da aula, eu sei que você já está aí. Pô, tem um curso para o MPR. Vocês vão lançar? Sim, já lançamos. Está legal? E no final da aula, a gente troca uma ideia sobre o nosso curso. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora, de verdade, se embora. E vamos juntos nessa. Olha aí, pessoal. Probleminha de associações lógicas. A FGV adora. Sempre cai uma dessas. Daniel tem três netos. Um recém-nascido. Uma criança. E um adolescente. Seus nomes são Adriano. Tranquilão, Bruno. E Carlos. Sabe-se que um dos netos tem olhos verdes, o outro azuis e o outro castanho. Se o mais novo tem olhos castanhos, o adolescente se chama Bruno. e Carlos tem olhos verdes, marque a afirmação correta. Então, pessoal, qual é o bizu para matar esse tipo de questão? É a gente construir uma tabela. A finalidade dessa tabela, Marcão? Organizar as informações do problema. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Associações lógicas. Vamos associar pessoas com alguma coisa. Então, já vou criar aqui a minha tabelinha. Olha que interessante. Na primeira coluna, eu coloco sempre o nome das pessoas. Então, está lá no texto. Adriano, Bruno, Bruno e Carlos. Aí, na parte de cima, eu coloco as outras informações. Um é recém-nascido. Vou colocar aqui. Um é recém-nascido. O outro é uma criança. E o outro é um adolescente. Beleza. Depois, um tem olhos verdes. O outro tem olhos azuis. E o outro tem olhos o quê? Castanhos. Aí, eu vou montar aqui a minha tabela. Vai ficar um pouquinho torto. Mas faz parte. É o inimigo, a Gina aqui, né? Nossa aula. Estou tentando aqui montar a minha tabelinha. Vai ficar um pouquinho torto. Mas o que vale é a intenção. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Vamos juntos. Nessa. Está aqui a nossa tabelinha. Tranquilo. E vamos lá. Tudo que for falado no texto, eu tenho que marcar aqui na minha tabela. Então, voltamos lá em cima. O mais novo tem olhos castanhos. Como eu não sei ainda quem é o mais novo, eu vou deixar essa informação quieta. O adolescente se chama Bruno. Beleza. Ó. Sempre que marcar o OK, temos que eliminar linha e coluna. Isso já é automático. É o método MPP. Então, eu vou sinalizar essa informação na tabela. Perdão. O adolescente se chama Bruno. Aqui, o adolescente se chama Bruno. OK. Só que quando eu marco OK, eu tenho que eliminar a linha e a coluna. Dessa parte da tabela que eu estou associando. Então, eu vou eliminar aqui. Linha e coluna. Perfeito. Depois, ele fala que o Carlos tem olhos verdes. Ó. Vou associar. Carlos tem olhos verdes. OK. Só que quando eu marco OK, eu tenho que eliminar linha e coluna. Agora, uma coisa é certa. Ele fala que o mais novo tem olhos castanhos. Tranquilão. Estou indo passo a passo aqui com vocês. O mais novo tem olhos castanhos. Então, com certeza, esse cara mais novo não é o Bruno. Porque o Bruno é o adolescente. Então, pessoal, com certeza o Bruno não tem olhos castanhos. Por quê? O Bruno é o adolescente. E quem tem olhos castanhos é o mais novo. Então, por eliminação, a conclusão que chegamos aqui para o Bruno é que ele tem olhos azuis. Só que quando eu marco OK, eu tenho que eliminar linha e coluna. Aí, nessas eliminações, vão aparecendo os outros. Olha o que sobrou aqui para o Adriano. Castanho. Bom, se o Adriano tem olhos castanhos, com certeza, ele é o mais novo. Então, o mais novo é sinônimo de recém-nascido. É isso? O mais novo só pode ser o recém-nascido. Então, com certeza, o recém-nascido é o Adriano. Marcou, eliminou. Linha e coluna. E o que sobrou aqui para o Carlos? Criança. OK. Aí, pessoal, fechei a minha tabelinha. Agora, eu vou analisar aqui. O neto de olhos verdes é o mais velho? O mais velho é o adolescente. O mais velho é o adolescente. Ele está falando do Bruno. Só que o Bruno tem olhos azuis. E ele está falando que o Bruno tem olhos verdes. Então, a letra A está fora. Vou tirá-la daqui. Carlos é recém-nascido? Não. Carlos é a criança. Então, a letra B está fora. Letra C. Adriano tem olhos castanhos? Adriano tem olhos castanhos? Sim. Então, sem trocar ideia, cabarito, letra C de casa, passamos aí para a próxima questão. Beleza? Vamos lá? Deixa eu aparecer aqui. Então, pessoal, a questãozinha foi de associações lógicas. Estude bastante esse tópico porque, com certeza, vai cair na sua prova. Legal? Vamos lá. Próxima questão. Olha aí, pessoal. Qual é a próxima questão? Está aí. Considere a sentença. Se Marta gosta de pescar, então, ela gosta de inserir. Uma sentença equivalente à sentença dada é... Então, vamos lá, pessoal. Isso é questãozinha de equivalência lógica. Cai em todo o concurso. O que diz a primeira regra de equivalência, que é a contrapositiva? Vou colocar aqui para vocês. nega tudo. Nega tudo. Nega tudo. E... inverte. Tá? Deixa eu apagar aqui. Nega tudo. Deixa eu anotar aqui não gosta de pescar. Ela gosta de inserir. Vai ficar ela não gosta de inserir. Só que, para ser equivalente, eu tenho que negar e inverter. Então, quem está na frente fica atrás e quem está atrás fica na frente. Então, como é que vai ficar a nossa estrutura lógica? Eu vou até voltar aqui para a gente marcar o V da vitória. Legal? É o V da vitória. Você vai marcar o V da vitória. Então, vamos lá. Escreve aí no bate-papo como é que vai ficar essa equivalência. Como é que ficaria ela? Nega tudo. Inverte. Nega tudo. Inverte. Então, vamos lá. Se Marta não gosta de inserir, então, ela não gosta de pescar. Olhando aí as opções, pessoal, aonde tem essa alternativa? Deixa eu até sair daqui do cantinho que está cortando ali. Se Marta não gosta de inserir, então, ela não gosta de pescar. Isso acontece em qual opção, pessoal? Na letra D de dado. Legal? Marca o V da vitória e vai ser feliz. Com certeza vai cair uma questão de equivalência lógica. Nega tudo. Inverte. Se Marta não gosta de inserir, então, ela não gosta de pescar. Beleza? Vamos lá, pessoal. Passamos aí para a próxima questãozinha. Vamos lá. Agora, o aluno tem que estar em dia com a tabela verdade. É uma questãozinha interessante. Tá? considera as sentenças sobre os números racionais x e y. Então, está aqui. x maior ou igual a 3 e x mais y menor ou igual a 7. Um cenário no qual a sentença dada é verdadeira. Então, pessoal, qual é o único caso no E que dá verdadeiro? é quando tudo é verdadeiro. Então, aqui, a gente tem que ir analisando cada opção. Vamos lá. A letra A. Vamos analisar a letra A. Ele está falando aqui na letra A que o x é igual a 3 e o y é igual a 2. Agora, eu vou substituir ali na sentença. Substituindo, como é que ficaria? Ficaria com 3 maior ou igual a 3 e x mais y x mais y menor ou igual a 7. Então, x mais y vai ser 3 mais 2. Quanto é que dá 3 mais 2? 5. Então, ficaríamos ali com 5 menor ou igual a 7. Agora sim, tornou-se uma sentença fechada. Aí, tem como eu julgar. 3 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. 5 é menor ou igual a 7? Verdadeiro. No E, tudo V dá V. Então, pessoal, a letra A ela torna esse cenário verdadeiro. Então, com certeza, a letra A é o nosso gabarito. Marcão, que legal! Faz a letra B para a gente. Então, eu vou fazer só a letra B para você ter mais uma análise, para você entender até melhor a questão. por que a letra A está correta? Porque ela é a única que o valor vai ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Olha a letra B. Por que a letra B está errada? Vamos lá. Na letra B, ele fala que o x é igual a 3 e o y é igual a 7. Agora, eu vou jogar esses valores na sentença. Vai ficar 3 maior ou igual a 3 e agora o y vale 7. Então, x mais y 3 mais 7 vai dar 10. Aí, ficaria 10 menor ou igual a 7. Aí, eu vou julgar a sentença. 3 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. E? 10 é menor ou igual a 7? Falso. No E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. E isso vai acontecer com todas elas. A única que é verdadeira vai ser, a única que vai tornar a sentença verdadeira é a letra A. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Engole o choro e passamos aí para a próxima questão. Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Está tudo lindo? Pessoal, a gente trabalha aqui com as questões da banca. Isso aí é que a FGV está pedindo atualmente. Então, lá no nosso curso, eu vou trocar uma ideia com vocês no final da aula. Hoje é pré-venda. Calma, falta pouco para a gente trocar essa ideia. É a pré-venda do nosso curso, pessoal. E tem tudo isso lá passo a passo, bonitinho para vocês. Legal? Então, vamos lá, simbora, vamos para a próxima questão. Olha aí, questãozinha de argumentação. Olha aí, vamos lá. Analise, analise as premissas a seguir. Logo, é correto concluir o quê? Aí, vamos lá, pessoal. Primeiro passo no argumento é considerarmos que todas as premissas, todas as proposições são o quê? Verdadeiras. Aí, vamos lá. O sanduíche, começando lá de baixo, o sanduíche não é de queijo. Isso é verdadeiro. Então, o sanduíche é de queijo? É falso. Aí, pessoal, vou passar para vocês aqui o método MPP. É o macete. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Vou até aparecer aqui no cantinho para a gente trocar uma ideia. Anote isso aí. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Legal? Pega a visão. Vamos lá. Pessoal, verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Em termos práticos, se a primeira for verdadeira, aí você vai lembrar, verdadeiro só vai para frente. Então, a segunda também tem que ser verdadeira. Agora, se a segunda é falsa, falso só vai para trás. A primeira também tem que ser falsa. Então, você usando esse macete, você não precisa olhar a tabela verdade, você vai no automático. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Vamos lá, vamos colocar isso em prática. Olha só como a questão fica muito rápida. Olha, sanduíche de queijo, está aqui, isso é falso. Só que falso só vai o quê, pessoal? Falso só vai o quê? Falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Olha como fica fácil, mais fácil a questão. O refresco não é de limão. Isso é falso. O refresco é de limão é o contrário, é verdadeiro. Só que aqui é o sem então. Mas cuidado, o que eu falei para você? Verdadeiro só vai para frente. Verdadeiro não vai para trás. Então, se a segunda é verdadeira, a primeira pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, ela é duvidosa. Por quê, Marcão? Porque verdadeiro não vai para trás. Verdadeiro só vai para frente. Então, se a segunda é verdadeira, grava isso. Se a segunda é verdadeira na condicional, isso já garante que o resultado é verdadeiro. então, a primeira tanto faz. A primeira parte, o antecedente, tanto faz. Ele pode ser verdadeiro ou falso. Em outras palavras, é duvidoso. Então, não posso falar nada sobre o bolo é de laranja. O bolo é de laranja é uma dúvida. Por quê? Pode ser verdadeiro ou falso. Então, pessoal, mediante essa análise que fizemos, já podemos aqui encontrar a nossa conclusão. Vamos lá. É correto concluir que o bolo é de laranja? Não. Por quê? Isso é uma dúvida. O refresco é de limão? Sim, isso é verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra B de bola. Com certeza, o nosso gabarito é a letra B de bola. Mas vamos lá. Vamos analisar as outras. O bolo não é de laranja? Isso é duvidoso. Nada podemos dizer sobre isso. O refresco não é de limão? Isso é falso. Isso é falso. Então, está fora. O bolo é de laranja? Isso é duvidoso. E o refresco é de limão? Refresco de limão é verdadeiro. Só que no E, para ser verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Então, aqui, eu não posso valorar. Também gerou uma dúvida. Então, pessoal, com certeza, o nosso gabarito é a letra B de bola. Então, pessoal, verdadeiro só vai para frente. e falso só vai para trás. Legal? Então, se a segunda é verdadeira, no C, então, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Então, a primeira parte da condicional, que é o antecedente, ele pode ser verdadeiro ou falso. Em outras palavras, gera uma dúvida. Passa a ser duvidoso. Show de bola? passamos aí para a nossa próxima questão. Marcão, que aulão bacana. E aí, pessoal, coloca aí para mim no bate-papo, vou até voltar aqui de novo. Está tudo lindo? Vocês estão gostando desse aulão? Vamos juntos, né? Arrebentamos aí no concurso de PAEI, PEI, Agente Educador, e com certeza vamos arrebentar também no MP Rio de Janeiro. Vamos lá, na nossa última questãozinha? Tá aí, pessoal, vamos lá, acho que dá até para eu ficar aqui no cantinho. Vamos lá, simbora. A negação lógica da sentença. Se corro muito, então, fico cansado. É, vamos lá, pessoal, método MPP. Negação do C, então, é o mané. O que significa o mané? Mantenha a primeira, e nega a segunda. Simples assim, mantém a primeira, e nega a segunda. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeiro passo, vou trocar o C, então, pelo E. Então, o primeiro passo seria essa troca. Eu vou trocar o C, então, pelo E. E agora, eu vou aplicar a regra. O que significa o mané? mantém a primeira, mantém a primeira, e nega a segunda. Então, vai ficar, corro muito, ó, mantém a primeira, corro muito, e nega a segunda, e não fico cansado. Então, pessoal, como é que ficaria a nossa negação? Vamos lá? Colocando aqui no papel. Corro, muito e não fico cansado. Olhando aí as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A, D, aprovado no MP Rio de Janeiro, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Martão, não acredito. mas, comemore-se, você chegou aqui, mais uma etapa vencida, e agora chegou a hora, chegou o momento, da gente trocar uma ideia. Pessoal, tá aqui, ó, você pediu, nós atendemos. Lançamento do nosso curso, do MP Rio de Janeiro. Vamos lá, pessoal, hoje é dia de pré-venda. É isso aí, ó, pré-venda, ou seja, o seu investimento será menor. Tá legal? Vou colocar lá do outro lado, pra não atrapalhar aqui, ó. Então, hoje é dia de que, Marcão? De pré-venda. Estamos fazendo aqui o lançamento, o lançamento, o lançamento do nosso curso, do MP Rio de Janeiro. A nossa pré-venda, pessoal, pra você aproveitar esse investimento menor, até anotei aqui no cantinho, vai de 18 do 9 a 20 do 9. Tá legal? Não perca essa oportunidade. Marcão, tá saindo a quanto? O curso? Tá saindo em 10 de 17 e 49. Olha que preço bacana, pessoal. Olha aí como é que tá o valor do seu investimento. Mas lembrando, esse investimento, ele vai até o dia 20. Legal? 17 reais e 49 centavos. Tá? Deixa eu até melhorar aqui. Parece que ficou muito escuro. Deixa eu colocar aqui maior pra vocês. 10 de 17 e 49. O que que nós oferecemos nesse curso, pessoal? Tá aqui, ó. Oferecemos um curso teórico. Teórico. De acordo com o edital, com foco na banca FGV. Tá? E mais três bônus. Mais três bônus. Quais seriam esses bônus, Marcão? Vamos lá. Deixa eu até sair daqui, senão vai cortar. Chegou o melhor momento, né? Chegou o melhor momento. Depois eu volto de novo. Quais seriam esses três bônus, Marcão? Seria um CTP da FGV. Você ainda vai levar um curso de exercícios da FGV, um sexe, que é a novidade. E você vai levar uma apostila comentada de raciocínio lógico com 173 questões. Tá bom pra você? Isso tudo por quanto? Por 17,49 reais. centavos. 10 de 17,49. Agora é com vocês, pessoal. Você pediu, nós atendemos. Esse curso tá sensacional. Com certeza, com esse curso, você vai gabaritar as questões da FGV. E sabemos que nesse concurso, o raciocínio lógico, a matemática faz toda a diferença. Maiores informações, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pessoal. Tá legal? Entre em contato com a gente através da nossa central de atendimento, que é o nosso WhatsApp. Tá aqui na descrição do vídeo. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou através das nossas redes sociais, que é o nosso Facebook e Instagram. Até mesmo aqui pelo YouTube, se você quiser deixar um comentário. Ou ainda pelo nosso chat lá do site. Aí fica a seu critério. Mas não deixe de entrar em contato com a gente caso você tenha alguma dúvida. Legal? E agora vamos à nossa mensagem, pessoal. Olha que mensagem bacana. Vamos lá. Vamos à nossa mensagem. Tá aqui, ó. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Repete aí na sua casa. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Pessoal, o sofrimento é passageiro. Mas o cargo é permanente. E estamos juntos com você nessa caminhada. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Mas pense, o sofrimento é passageiro. E o cargo é permanente. E no final, você vai falar com todo amor e carinho, com aquela força, com aquela garra. você vai dizer o seguinte, valeu a pena o meu investimento. Vamos juntos nessa caminhada. Legal? Matemática, ok, pessoal. Pra passar. Um forte abraço.